A seguir, apresentamos o futuro dos aluguéis de curta duração em Miami com um dos projetos de luxo mais inovadores de 2025, Vida Edgewater Miami, um projeto projetado não apenas para viver em alto nível, mas também para gerar fluxo de caixa de forma única e inovadora. Mas antes de falarmos mais sobre o projeto, gostaria de falar sobre sua localização. Localizado na área de maior crescimento de Miami para condomínios de luxo na Baía de Biscayne, chamada Edgewater Miami, há apenas 50 jardas da Bahia e perto dos principais locais de entretenimento que Miami oferece. Se você procura esportes, há poucos minutos encontrará o que será a casa do nosso Inter de Miami Freedom Park, o Caseia Center com os Miami Heat, o Lone Depot Park com os Marlins, o Hard Rock Stadium com os Dolphins de Miami, além de ser sede da próxima Copa do Mundo da FIFA 2026 e nossos eventos de tênis Miami Open e Fórmula 1 de Miami. Se você procura música, há cinco minutos do Caseia Center, onde se apresentam os artistas mais famosos do mundo, procurando moda e glamour com marcas de renome, lugares, bares e restaurantes no Design District, há duas quadras duvida. Ou talvez você esteja mais interessado em arte com o Art Basel de Miami e as galerias de arte e grafite em Wynwood. Talvez você queira desfrutar das praias de Miami, com Miami Beach a poucos minutos e acessos rápidos com os ônibus do hotel. Ou talvez você esteja em uma viagem de negócios e precise de acesso aos bancos e escritórios internacionais localizados no centro e Brickell a poucos minutos duvida. Mas você também precisa de acesso rápido ao Aeroporto Internacional de Miami, estando localizado há apenas alguns minutos pela Florida State 112, com entrada e saída direta para o Vida. Além disso, há poucos minutos do Bright Line de Miami, viajando para Orlando com Trends Deluxe Show com Internet, saindo a cada hora do dia. 2. Um hotel de luxo. Dentro de nossas instalações, contamos com um hotel de luxo que oferece todos os serviços e comodidades de um estabelecimento 4 estrelas. Isso inclui restaurante, cafeteria, bar, serviço de quarto, limpeza diária. No rooftop, você encontrará uma piscina, academia, área de yoga e relaxamento, bem como bares e restaurantes ao ar livre, piscina, jacuzzi e muito mais. Uma vantagem significativa de nosso hotel é seu alcance global. Através de diversas fontes de adesão com agências de viagens, afiliações hoteleiras e uma ampla presença em milhares de plataformas de aluguel online, Vida permite alcançar um amplo público em todo o mundo. O mais interessante é que Vida não impõe restrições de gestão, permitindo aos proprietários escolher a empresa de gestão que preferirem ou até mesmo gerir o negócio por si mesmos, proporcionando-lhes a flexibilidade de dirigir sua própria empresa se assim o desejarem. 3. Flex Share Uma característica única da Vida é o Flex Share, que permite dividir as unidades de dois quartos em dois, criando um apartamento de um quarto e um estúdio. As unidades de três quartos também podem ser divididas em dois, gerando um apartamento de dois quartos e um estúdio. Além disso, oferecemos nosso apartamento mais exclusivo e único de três quartos, que pode ser dividido em três, criando um apartamento de um quarto extra luxuoso, um de um quarto júnior e um estúdio. O Flex Share permite atender às demandas de usuários que vão desde um quarto de hotel até uma casa para quatro a doze pessoas, tudo ao mesmo tempo com nossos condomínios. Isso lhe dá oportunidade de gerar e multiplicar seu fluxo de caixa de forma ilimitada. 4. Acabamentos e entrega de seus apartamentos Vida é um produto além de uma chave na mão. Os condomínios da Vida foram projetados para gerar e poder demandar tarifas de acordo com a área e propriedade, com acabamentos padrão de luxo em todas as suas unidades, desde móveis, camas e sofás-camas, cozinhas, mesas, cadeiras e acessórios de luxo sob medida, até paredes com acabamentos em madeira para uma experiência corporativa digna de um viajante frequente, seja a negócios ou lazer em Miami. Vida terá nove andares de altura. No terceiro e quarto andar estarão os estúdios e a área do condomínio do hotel. Do quinto ao oitavo andar estarão as unidades residenciais sem restrições de aluguel, onde será possível viver, alugar por dia ou a longo prazo. No nono andar encontraremos as amenidades já mencionadas. Vida já está em construção e está programada para ser entregue em 2025. Viva a experiência única de Vida Edgewater Miami! Entre em contato agora para obter mais informações e reservar seu espaço no futuro dos aluguéis por dia em Miami.